E aí, para a gente chegar no último jogo principal aqui das nossas prévias, temos, é claro, a reedição do Super Bowl, né? Luiz Felipe Sacini não aguenta mais falar sobre 49ers e Chiefs, dessa vez esse jogo... Toda semana. É, exatamente. Até quando estava no Dubai. Toda hora a gente está falando desses dois times, né? E dessa vez a partida acontece na Califórnia, a partir das 5h25 da tarde, horário de Brasília. E o favoritismo, para a minha surpresa, é do San Francisco 49ers, por apenas um ponto e meio, é claro. Mas, enfim, de certa forma e com toda certeza, teremos bastante equilíbrio, né? Por mais que eu ache que os Chiefs levam a melhor. E eu quero saber se o Lucão concorda comigo, o que você espera aí dessa reedição do Super Bowl. Se esse fator vingança pode também pesar aí para os 49ers, querendo se vingar aí da derrota no último Super Bowl. Enquanto o Steve Espanholo for coordenador defensivo dos Chiefs, eu não vejo os Niners batendo nos Chiefs. Sendo bem sincero, a gente tem uma defesa que ela vem jogando muito bem desde o ano passado. A Chris Jones, para mim, é um cara que vai explorar essas falhas da linha ofensiva dos Niners de uma forma absurda. Ainda mais que a gente não sabe ainda quem vai ser, de fato, esse running back, né? Dos Niners. Vai ser o Guerendo, a lesão de Jordan Mason, quanto que ela vai afetar esse jogo. Então, são muitas atenuantes que, para mim, jogam contra os Niners, apesar de eu gostar muito do Dibussema, de quanto o George Kiro é fundamental e vem sendo colocado cada vez mais nesse jogo aéreo dos Niners. Mas eu tenho muitas dúvidas contra as chamadas do Kyle Shanahan em dados momentos. A gente tem um Ayuk também que ele veio para uma partida na temporada até aqui, com uma produção absurda. Mas quando o ataque engloba muito o Dibus e o George Kiro, ele some. Então, são certas coisas que me fazem acreditar que essa defesa dos Chiefs, por mais que o Mahomes não esteja jogando bem, porque a gente sabe que o Patrick Mahomes não está jogando bem, mas ele está jogando suficientemente para vencer. A gente está vendo uma defesa entregar a bola, a forma que ele precisa, para ele ganhar jogos. A gente está vendo o Travis Kelce sendo um pouco mais envolvido no jogo, é verdade. O Mahomes está conseguindo explorar os wide receivers que ele tem, né? E a defesa dos Niners, ela tem baixas. O Greenwich, para mim, faz uma diferença absurda. E eu acho, sinceramente, que os Niners estão perdendo aquele Super Bowl também por conta disso, por conta da lesão que aconteceu durante o intervalo do jogo. É um jogo que, para mim, vai ser equilibrado, muito equilibrado. Mas a defesa dos Chiefs vai fazer um papel fundamental para uma possível vitória. E aí, já que o Luiz não aguenta mais, vamos deixar ele por último. E agora, pedir para o Bullio fazer a prévia dessa partida para ele. Eu acho que é curioso que o Lucão mencionou esse Panuolo. E a gente tem esses times se enfrentando em Super Bowls em 2019 e 2023. E o Panuolo usou esquemas defensivos completamente diferentes para neutralizar o Caio Schoenham. Naturalizar, claro, um termo geral. O Schoenham podia ter feito um trabalho melhor nas chamadas, acho que principalmente no Super Bowl mais recente. Agora, eu acho que tem uma mudança de filosofia bem clara nos 49ers que eu não consigo. Primeiro, entender o porquê. E segundo, entender como ela daria certo nesse matchup. O Brock Poirier está sendo muito mais agressivo. Está sendo um time muito menos dependente de jaras após a recepção. E isso não seria um problema se o seu elenco não fosse montado para isso. Você tem o Brandon Mayhew, que é muito bom nisso. Você tem o Dibble Savile, que é muito bom nisso. Você tem o Kirill, que é muito bom nisso. Principalmente o Purdy, né? Também. O Purdy, eu sinto que ele tem feito um trabalho muito bom nessa agressividade. Muito bom abordando esse aspecto mais vertical do jogo dele. Talvez eu não esperasse. Talvez uma surpresa muito boa. Mas quando a gente olha o que isso funcionar para bater o Kansas City Chiefs, eu não consigo ver. Não consigo ver o porquê que isso daria mais certo do que as coisas que ofensivamente deram certo em conflito de 2023. Até em 2019, que os forneiros tiveram muitas chances e cederam defensivamente no fim do jogo. Agora, não é um Kansas City Chiefs na sua melhor versão. Isso está bem evidente. O time tem problemas para resolver o clube de recebedores. O time precisa passar melhor a bola. O Mahomes não tem sido tão efetivo. O Travis Kelce pode aparecer melhor. Mas é um time que, em termos de comissão técnica, é muito superior. Sabe? Se você for comparar o Spaniolo com o Nick Sorensen, não tem dúvida. O Kyle Schenner encontra suas respostas. Não acho que a resposta que ele está buscando esse ano é a resposta que vai servir para bater o Kansas City. E, além do mais, a defesa dos Niners nesse ano, para mim, ela decaiu muito. Você tem, claro, a perda do Hargrave. Armstead saiu. Rufanga está machucado de novo. É claro que lesões pesam. Sem contar o Greenlaw. Mas, em geral, esse grupo não é mais um grupo tão forte. Então, você não precisa de o Kansas City Chiefs marcando 35 pontos também, porque eles vão encontrar seus espaços. Enquanto que o ataque, eu não consigo ver quais espaços encontrariam. Eu acho que os Chiefs ganham também com boa facilidade esse jogo. E aí, Luiz? É, eu não acredito, não é à toa, que o 49ers, a última vez que venceu o Kansas City Chiefs, foi há 10 anos atrás. É até difícil lembrar a última vitória do 49ers em cima do Kansas City Chiefs. A comissão do Chiefs é muito melhor que nem vocês já falaram. Eu acho que não é só no match-up Spagnuolo e Sorensen. É no match-up Indy Reed e Kyle Shannon. É, tipo, dois patamares completamente diferentes, não é, para mim. É verdade que o Kansas City Chiefs não está rendendo ofensivamente e acho que isso vai ser uma... É bater no molhado. A gente vai falar isso semana após semana. Ah, o Chiefs não está rendendo. O Mahomes não está jogando bem. Ele não tem alvos. A gente vai falar isso semana após semana. Eles ganham no automático. É, mas eles estão ganhando, sim, no automático. Estão dando até um pouco de sorte em alguns confrontos, né? O confronto para mim que era mais evidente, a chance deles perder, era contra o Chargers e é o jogo que o Dirty Rabbit machuca. O Ravens, sim, né? O Ravens era um bom jogo, mas foi no kick-off. Sempre tem essa dificuldade e o Ravens, por um detalhe, não conseguiu vencer. É, nesse confronto em si, por mais que eu não acredite que o Mahomes vai botar 30, 40 pontos na cabeça do 49ers, eu não consigo ver o 49ers anotando 20, 30 pontos também. A defesa do Spagnuolo vai explorar a mesma coisa que explorou no Super Bowl, que é a fragilidade dessa linha ofensiva. E, novamente, o que eu já falei aqui umas 500 vezes, já falei que toda semana, quando vamos falar do 49ers eu falo isso, o 49ers vai pagar novamente pelas suas opções na sua off-season de não reforçar a linha ofensiva. Ah, é a declaração que é o trabalho do treinador de linha ofensiva fazer esse time render melhor, mas não reforçaram. Perderam o Super Bowl porque a linha ofensiva não conseguia segurar o Chris Jones. Mesmo que o Chris Jones não chegasse e sacasse o Poirier em todas as jogadas, o Chris Jones estava vencendo seus confrontos em praticamente todas as jogadas. E era por isso que o Poirier não tinha tempo para encontrar os seus recebedores. E acho que isso pode acontecer novamente. Eu não consigo ver essa linha ofensiva segurando essa linha defensiva do Chiefs. E não só o Chris Jones, o Mike Dana é um jogador que pode fazer um efeito também. O Kalaftis consegue, não se paga como primeira escolha ainda, mas é um cara que é efetivo e pode chegar no quarterback, eu não consigo ver o Chiefs perdendo esse jogo. Então, unanimidade aqui para a nossa bancada que dará aos visitantes. Vamos ver se isso se confirma ou não o 6-0 aí do Kansas City Chiefs.